Se o amor acabou, a paixão terminou E as crianças não fazem bem Mas o ontem passou Eu amo, eu amo, eu amo É um saudosismo, é uma nostalgia Eu gosto muito Fala gente, beleza? Nossa, está afinada Tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Mailar, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like Ative as notificações, que assim você recebe todos os meus vídeos Cara, uma coisa que me pegava muito quando eu fazia vídeo aqui Vamos falar sobre, tem informações das vozes da minha cabeça Mas eu precisava falar uma coisa com vocês antes Que estava muito numa questão, né? Tipo, ai, só falar de RBD, eu estava me sentindo imitado, blá 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 Só que eu comecei a fazer vídeos diferentes pro TikTok Nudes, não, mentira E porra, está indo tão bem assim os vídeos, sabe? Tipo, acho que é a minha quinta tentativa de fazer vídeo pro TikTok Mas dessa vez parece que está indo assim E eu consigo falar de outras coisas E isso me faz me sentir mais confortável de voltar e dar uma atenção Pro assunto de RBD, que a maioria de vocês me segue aqui Por conta disso, né? E vez o outro é postar vlog Então, voltei, porque no vídeo anterior Eu falei que se tivesse informações das vozes da minha cabeça E que eu provavelmente teria Não sabia que ia ter tão rápido assim Eu voltava pra fazer vídeo pra vocês Eu achei que ia demorar um pouquinho Mas enfim, tem informações Vamos falar sobre isso Ah, e antes disso, tem gente falando assim Nossa, você sumiu do Instagram Pra quem não acompanhou os vídeos antigos Eu perdi meu Insta Foi hackeado Tô tentando recuperar Graças a vocês que me seguem nesse Instagram novo Consegui pagar um cara lá Que vai tentar recuperar pra mim o Insta Então, torcer Enquanto isso, tô no Rodrigo Maillaro Oficial Fechou? Se a gente já tá acostumado a cair do cavalo Sim Já entendeu, né? Que testreza Eu, então, você imagina, né? Que eu trouxe um monte de informações pra vocês Tava tudo lá E até agora, nada Como eu falei no meu último vídeo Eu falei que assim que eu tivesse informações das vozes da minha cabeça Viria aqui pra falar pra vocês, né? E eu tive Eu recebi uma mensagem Perguntei, né? Sobre todo esse rolê aí Em relação ao vídeo anterior De RBD ter se juntado na casa da Anaí Pra falar sobre o quê? Foi sobre tudo? Vamos saber o que eles estão falando ali E se reuniram, né? E eu recebi o seguinte Nada de novo, amigo Parece que foi um jantar de amigos Devem ter comentado sobre algo O pessoal da Live Nation espera que saia algo daí Ai, olha Vamos respirar Vamos respirar Ou seja, né? Coitados Devem estar com uma cara de palhaço igual eu Mas, enfim Como eu já tinha falado antigamente também pra vocês O contrato segue Existe lá Aparentemente, né? Eles tinham até voltado a conversar sobre ali A pessoal daqui Com o pessoal de lá Mas, enfim Ficou por isso Não foi um encontro pra falar sobre a tour do RBD Mas, assim Pode ser que eles tenham comentado sim Alguma coisa, né? Até porque, como eu disse O contrato tá lá De fazer essa tour Mas não existe uma data fechada Não é uma fecha Então, é uma coisa a se esperar ali E o pessoal daqui Espera que enrole Logo Devem aguentar mais Nem achei isso Mas, assim Eu acho que tempo é dinheiro E eu duvido que eles não tenham falado absolutamente nada sobre isso Sabe? Tipo, tudo bem A gente vê ali que eles levaram as crianças Levaram os boys As girls O Christian levou a animação Né? Ah, menino Foi um jantar ali Não sei o que Então, eu acho que realmente Foi uma reunião Pra eles poderem, tipo Conversar Matar a saudade Blá, blá, blá Mas eu duvido Que eles não tenham falado algo Até porque surgiu ali, né? Parece que o Christopher falou Que depois do casamento da Maite Lá eles comentaram alguma coisa, né? Sobre voltar a falar sobre a tour Desque, tá? Me disser Eu saí pro pessoal do chat Que falou Mas eles aí não vi Mas, enfim Eu duvido que eles não tenham de fato conversado lá Sobre alguma coisa da tour do RBD Afinal, estavam todos juntos ali E como eu disse Tempo é dinheiro, né? Então, eu não sei Eu acho Que com os... Acho, não Com certeza, gente Sabe que eles vão se juntar E não vão falar nada sobre? Ainda mais se existe um contrato Se já existe o bagulho Já meio andado É só fechar a data Ah Também pra gente finalizar o assunto aqui Porque tem mais coisa pra falar Eu perguntei sobre Esse rolê desse cara Não lembro o nome dele agora Que eu falei que eu não conheci no vídeo anterior Sigo não conhecendo Mas que disseram que ele é influente Lá no México e tal Sobre ter falado algumas coisas De que a tour tava pra novembro de 2023 O pessoal tá especulando isso nas redes sociais E o que me respondeu foi o seguinte Internamente, nada Pelo menos com as pessoas que falei O Christian deu uma entrevista a respeito também Sobre essa tão esperada tour da RPD, né? E vamos ver o que ele falou aqui Ó, foi pra TV Asteca Disse que por hora não tem nada Que eles se gostam demais E com reencontro no casamento da Maite E as redes sociais ficarem eufóricas, né? A gente ficou bem louco com isso Mas que agora estão deixando tudo fluir naturalmente Deixa acontecer Que não há animizades no grupo Todos se gostam muito E que espera que tudo aconteça um dia Pelo amor de Deus Também disse que não sabe se a Maite não tá grávida ou tá Claro que ele não ia falar, né? Se nem ela mesma falou Imagina que ele vai soltar alguma coisa Gente, ele não falou que a Maite tá grávida Não falou que por enquanto não sabe, né? Que espera que aconteça Ah, não sei de nada Você acha que o Christian não sabe de nada, né? Pelo menos Eu acho, cara Que deve estar tão encaminhado esse bagulho Tipo, pelo menos, assim Que por hora Não vamos falar nada Agora eles estão alinhados Porque lembra que antiga Você lembra o Brasil? Que antigamente Christopher falava Vai ter música Christian falava Não vai ter Ou Christian falava Vai ter música Christopher falava Não vai ter Ou não sei quem falava uma coisa Outro falava outra E eu tava trazendo informação aqui Eles desmentiam Depois eles iam lá e falavam Não, realmente Estávamos fazendo Cada um falava uma coisa E eu também Agora, pelo menos Parece que tá alinhado Já é mais interessante O Christian também gravou Uma música com o Juan Gabriel E não sabe bem Quando é que vai sair Mas também gravou Assim como Anaí O Christian não sabe de nada, né? Não sabe de mais nada Péssimo Mas eu queria dizer Que ele tá lindo Com o cabelo grisalho Meu Deus Tá bom, hein, menina? É uma vagabunda E aí, mano Os apresentadores Ali pra finalizar Seram umas coisas Meio polêmicas Primeiro que não seria interessante O RBD se juntar como grupo Porque uns estão acima dos outros Como artistas e profissionais Pesado isso, né? E que pra Maida também Já não é negócio Já que Por mais que o Christian negue Diz que ela tá grávida Será? Se a Maida estiver grávida Aí ferrou, né? Mas ela tá usando Umas roupas mais largas Inclusive nessa reunião do RBD Eu fui chamado, né? Que não deu pra eu ir Ah, tava muito cara Passar a gente uma hora A gente vai me avisar Você ainda tem que me avisar Com mais antes É isso, não sei Então assim Segundo vozes da minha cabeça Esse encontro Não foi de fato Pra uma reunião profissional Não envolvia ninguém daqui Não envolvia empresa Não envolvia nada Nesse tipo Pra falar de tour Mas que espera sim, né? Que provavelmente Eles tenham sim Falado alguma coisa Por favor, né? Primeira vez que eles conseguem juntar Todo mundo ali Blá, blá, blá Então assim Acredita-se que pode Sair coelho dali Mas vamos esperar Mas não foi um jantar pra isso Foi um jantar de amigos Se encontrando Mas eu duvido Que não tenha falado alguma coisa Enfim, comenta aqui embaixo Se eu souber de mais coisas Eu volto Beijo e até o próximo vídeo Tchau